Foi anunciado em um evento na cidade de Capitólio a Rede Integrada de Proteção ao Turismo na nossa região. A princípio, aplicada nas cidades de Capitólio, São João Batista do Glória e São José da Barra, esse programa é um termo de cooperação técnica firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, Seculti e a Polícia Militar de Minas Gerais, com o objetivo de promover a segurança pública, a cultura e o turismo nos municípios mineiros. Serão aplicadas ações como a mobilização de órgãos públicos, instituições e empresas das localidades envolvidas com o turismo. O Coronel Gilmar Luciano, diretor de comunicação organizacional da Polícia Militar de Minas Gerais, nos explicou um pouco do funcionamento do programa na nossa região. A Polícia Militar de Minas Gerais, em parceria com a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e os municípios que integram essa bracia desse grande mar de Minas estão lançando um projeto inédito. Porque o policiamento orientado ao turismo já existe pela Polícia Militar, só que nós implementamos em Minas Gerais o turismo voltado à segurança pública, ou seja, é uma nova forma de fazer o policiamento, uma nova forma de fazer o turismo. Aqui, em Capitólio, em São João Batista do Glória e na Barra, nós estamos pela primeira vez integrando três municípios. É o quinto projeto. Começamos em Monte Verde, fomos para Juiz de Fora, Ouro Preto, Poços de Caldas e agora chegamos nesse circuito. É um grande cinturão de segurança, englobando as ações de patrulha rural, onde a Patrulha de Aventura fizemos reunião com os jipeiros, com os produtores de queijo, o produto do café, esse produto que representa bem a mineridade e o povo mineiro. E agora contamos com a participação também do policiamento rodoviário estadual e do policiamento ambiental. É um trabalho de sucesso, uma parceria do governo de Minas com a Polícia Militar e todos nós temos a ganhar. Teremos a participação dos três municípios e, em breve, o projeto é expandir para o Pinópolis, esplacarmos do Rio Claro e fechar um grande cinturão de segurança. Minas Gerais, por dois anos consecutivos, estamos comemorando muito, é o estado com a maior redução criminal do país. Consequentemente, temos o estado mais seguro para viver, para morar, para turistar, para empreender. E a Polícia Militar este ano fez 247 anos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, servindo e protegendo bem ao povo mineiro. A minha continência a todos vocês. As ações policiais englobam a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Militar de Meio Ambiente e a Patrulha Rural. O comandante da Polícia Militar Rodoviária de Minas Gerais, Coronel Fábio Almeida, nos explicou quais ações da divisão ajudam na rede integrada. É uma grande satisfação participar também desse projeto. O policiamento rodoviário tem um grande desafio, que é garantir a segurança das pessoas que transitam pelas rodovias nesse belíssimo circuito turístico. Então nós estamos reforçando o policiamento nas rodovias, principalmente na MG 050, que é a principal rodovia. Estamos aumentando o número de operações de combate ao crime organizado. Estamos aumentando o número de operações de combate a embriaguez ao volante, que é um dos principais motivos de incidentes nas rodovias. Então nós temos todo esse mapeamento com o aumento, o reforço do policiamento para garantir que as pessoas transitem e viajem com segurança. A comandante da Polícia Militar de Meio Ambiente, Coronel Graciele Rodrigues, nos falou da importância desse programa de segurança em ambientes de natureza, como a nossa região do Lago de Furnas. É motivo de muita honra, um orgulho enorme e uma alegria muito grande de estar aqui hoje nesse evento, que vai estartar todo esse processo, esse início dessa parceria, que vem trazer mais segurança para as pessoas que moram nessas áreas que você citou, aqui na região do Mar de Minas, e também aquelas que vêm visitar. Quando a gente tem um lugar mais seguro, as pessoas tendem a vir para esse lugar, tentem a se divertir melhor, trazer suas famílias. E nesse lugar maravilhoso, onde a natureza é extremamente exuberante, as pessoas procuram esses espaços naturais para descansar, nada é mais importante do que estar se sentindo seguro. E a Polícia de Meio Ambiente, dentro dessa parceria, juntamente com demais atores, inclusive da Polícia Militar, e junto às prefeituras, junto à Marinha do Brasil, vem ofertar mais segurança e trazer também dicas de segurança, dicas para que as pessoas possam utilizar da natureza, de forma sustentável. Então, para que esse ecoturismo, que está sendo cada vez mais despertado e que está sendo cada vez mais incentivado no nosso estado de Minas Gerais, ele possa ser feito de maneira responsável pelas pessoas, por todos que visitam. Então, o nosso sentido aqui é no sentido de educar as pessoas, e é lógico, se houver alguma situação em que haja necessidade de haver uma conduta um pouco mais severa em relação a algum crime ambiental que aconteça, nós vamos atuar sim, mas pretendemos, nesse primeiro momento, fazer reuniões com as pessoas, trazer uma cartilha nossa que chama Prosa Ambiental, que traz ali informações sobre as diversas questões que acontecem na seara do meio ambiente, visando orientar as pessoas até como elas podem fazer empreendimentos, quais são os documentos necessários e o que é preciso fazer, quem procurar para licenciar corretamente os empreendimentos, como descartar os dejetos, dicas sobre não deixar lixo por onde passa, de como fazer as trilhas de maneira a termos o desenvolvimento desse ecoturismo sustentável. O Tenente Abrantes, comandante da Polícia Militar de Capitólio, falou da patrulha rural dentro deste programa e as primeiras ações feitas na zona rural da região. Então, Roseli, essa é a última etapa de operacionalização de instalação da rede integrada de proteção ao turismo, que dentro dela nós temos a patrulha turística e a patrulha rural, a patrulha rural que, inclusive, faz um excelente trabalho aqui na nossa região. Então, Roseli, o Estado de Minas como um todo, a SECULT, juntamente com a Diretoria de Comunicação Organizacional da PM, estão preocupados e com os olhos voltados para Capitólio para que esse turista que visite Capitólio sinta-se seguro, principalmente. E, com isso, tem-se notado também que o turismo rural exerce uma grande influência nesse tipo de turismo. Não só o turismo náutico, e aí a gente tem o apoio da Marinha do Brasil, da Polícia Ambiental, mas o turismo rural. Daí a grande importância da nossa patrulha rural, atuar junto às pousadas, às fazendas que oferecem o turismo de queijo, canaça, que produzem o queijo e expõem o queijo, o café também, que é um grande polo produtor de café na nossa região. Quem transita pela zona rural de Piuí, principalmente, já nota que muitas fazendas possuem a placa. A placa é nada mais do que a identificação daquele participante da rede. Então, agora em Capitólio também, a gente já fez o lançamento durante a mostra de Viola Caipira. Em Capitólio, a gente já está também cadastrando os moradores. Esses moradores da zona rural cadastrados, a fazenda deles é identificada com essa placa. Cada propriedade tem um código de cadastro, de cadastro, e esse código de cadastro é jogado em um mapa que a gente disponibiliza para os militares que estão na viatura. Então, por exemplo, se um militar veio de Belo Horizonte para cá, chegou hoje, e ele foi acionado na zona rural, ele, sem saber onde é essa fazenda, ele consegue chegar através das coordenadas geográficas. A secretária adjunta de Cultura e Turismo do Estado de Minas Gerais, Milena Pedrosa, falou sobre as ações do governo do Estado para a região com o projeto Viva Mar de Minas. Entre elas, a implantação da Rede Integrada de Proteção ao Turismo. Bom, a gente criou um projeto, que é o Viva Mar de Minas, e a partir dele, várias ações, foram 80 ações, e uma das mais importantes, obviamente, é a Rede Integrada de Proteção ao Turismo. Essa rede é uma criação da Polícia Militar, junto com a Secretaria de Cultura e Turismo, que aconteceu ainda no passado, e a gente percebeu a importância dela desse trabalho coletivo, porque ela é uma rede de integração de outros entes públicos e privados, a sociedade civil, os conselhos tão importantes municipais de turismo, o trade turístico. Então, a gente está aqui é para fortalecer a segurança, para criar juntos, porque ninguém faz nada sozinho, o poder desse coletivo bonito, e muitos felizes de poder fazer mais essa entrega para Capitólio, para São João Batista do Glória, para São José da Barra e toda a região do Mar de Minas. O turismo, ele tem esse poder da transformação, do desenvolvimento social, territorial, econômico, então, o que a gente espera é fortalecer o nosso Estado, a partir da nossa linda cultura e do nosso turismo. Cristiano Gerardão, prefeito de Capitólio, comentou sobre a importância do turismo ser realizado com segurança e apoio da Polícia Militar em toda a região. Bom, Roseli, para a gente é uma alegria muito grande, poder receber aqui a inauguração da rede, da rede integrada de proteção ao turismo, é muito importante para a gente, e isso daí vem de encontro com todo um trabalho que vem sendo realizado. Nós já temos aqui, em nossa região, a Marinha do Brasil, que vem fazendo um trabalho de profissionalização muito grande com os marinheiros, com os empresários do turismo, vem fazendo a fiscalização do nosso lago. A rede integrada de proteção ao turismo vem de encontro com o que está acontecendo aí, nas nossas águas. Então, trazendo segurança, trazendo responsabilidade aí para os proprietários, para os donos de atrativos, e mostrando para o nosso turista, né, que a PM, né, Polícia Militar de Minas Gerais, vem fazendo um excelente trabalho, né, juntamente com a Polícia Ambiental, a Polícia Rodoviária. Não é à toa que hoje a segurança de Minas é uma das melhores do Brasil, né, atingindo índices europeus aí. Então, traz, né, essa visibilidade maior para o turista. A presença da PM aqui, essas viaturas que estão chegando para eles cobrirem toda essa área, não só a Capitólio, Piuí, São Roque, Glória, Barra. Então, cada vez mais mostrando para o turista o quanto nós estamos evoluindo, não só no profissionalismo, mas principalmente na segurança pública. Luiz Carlos de Pádua, vice-presidente do Circuito Nascentes das Gerais e Canastra, falou da rede de proteção para os empresários e produtores da região que dependem de um turismo com segurança. Hoje você não consegue fazer um turismo só com os atrativos naturais. Nós precisamos trazer segurança para a família que vai frequentar a nossa região. E sem segurança também para os empresários, para as pessoas que estão nessa área rural, que têm os atrativos, ou mesmo que trabalham na área rural, se eles não tiverem segurança, nem na área rural ele vai conseguir ficar. Ou seja, a produção vai acabar. Então, vão vir tudo para a cidade. E nós vamos perder muito. Então, com isso, é um resgate. É uma garantia deles trabalharem com segurança, com a sua família, com seus filhos, e desenvolver para a gente aqui o que nós temos de mais belo, que são os cafés, o queijo, o turismo nas cachoeiras, o turismo da natureza, naturais. Ou seja, tudo isso só conseguimos quando nós levamos a segurança. Então, é uma preocupação do governo, da Secult, do secretário Leônides, que está aqui sendo representado pela Milena Pedrosa. É um pessoal que é preocupado com isso e estamos aqui trabalhando para isso. Também presente no evento, o deputado estadual Cássio Soares falou do crescimento do turismo e da economia em nossa região. E segurança é primordial para que o turismo possa se desenvolver. Ninguém sai de casa para passear para um lugar que não tenha segurança mínima. E nós estamos falando aqui da segurança tanto patrimonial quanto também da segurança das nossas embarcações turísticas, que estão crescendo assustadoramente e de maneira muito bem-vinda. e também da nossa Serra da Canastra. E assim, esse trabalho integrado que está sendo proporcionado através dessa rede, com polícia militar, corpo de bombeiros, marinha, polícia ambiental, é fundamental. E eu não poderia deixar de estar aqui trazendo a minha contribuição, a minha participação e renovando o meu compromisso com a segurança pública da nossa região. O secretário de Turismo e Cultura de Minas Gerais, Leônidas Oliveira, não pôde comparecer ao evento. Porém, destinou um vídeo anunciando como primeiras ações a destinação de dois milhões de reais para o desenvolvimento da infraestrutura turística da região e uma nova viatura para a Patrulha Rural com o objetivo de cobrir o turismo de aventura e gastronômico do Mar de Minas. O secretário também elucidou que os lagos de Funas e Peixoto são fundamentais para o turismo e a economia de toda a região e que esse é um momento importante para encaminhamentos junto ao governo federal para a manutenção das cotas para que os lagos não esvaziem novamente. Obrigado, gente. Obrigado, gente.